Jovem Pan, Jovem Pan, Copa do Mundo, Catar, dois mil e vinte e dois. Bom, e pra analisar aí os resultados da Copa, a gente recebe hoje o técnico de futebol Vinícius Eutrópio, que atualmente comanda o Confiança de Sergipe. Bom dia, Vinícius, seja bem vindo. Bom dia, Cláudia, prazer falar com vocês novamente, prazer falar desse tema aí, né? Copa do mundo, que fica todo mundo ligado principalmente agora durante esse evento. Pois é, Vinícius, é todo mundo ligado realmente, mesmo que o Brasil tenha perdido, a gente, muita gente continua assistindo a Copa, né? Vinícius, gostaria de começar aí com um palpite seu, quem você acha que ganha hoje, Croácia ou Argentina? Ou também quem merece ganhar? É, o meu palpite é Argentina, principalmente de virtude do que a Croácia vem demonstrando, claro, a Argentina e o jogo do Brasil com a Croácia. É, nós não conseguimos ganhar o jogo, mas o Brasil conseguiu romper, né? A defesa da Croácia, é, conseguimos chegar a cinco, seis, até sete oportunidades dentro da área, frente ao goleiro da Croácia e nós não tivemos condições, capacidade e também mérito do goleiro em fazer das defesas. É, acredito que a Argentina, num momento ou outro, vai conseguir romper esse bloqueio também da Croácia e vai ser efetivo com relação a fazer os gols. Bom, agora sobraram quatro seleções, né? Uma da América do Sul, duas da Europa e uma da África. Quem, na sua opinião, é o favorito aí pra vencer? Olha, eu aposto na Argentina e França, ficando aí o final, talvez um Argentina e França apostando mais na França. Bom, e em relação aí à seleção brasileira, como você encarou essa eliminação do Brasil? O que faltou na sua opinião? É, primeiro ficamos tristes, né? Todos nós como povo brasileiro, mas também, principalmente nós treinadores, que éramos representados e somos representados aí pela seleção brasileira. A Copa do Mundo é um torneio, né, Cláudia? E o torneio nem sempre se vence a melhor equipe, o melhor elenco ou o melhor futebol. Se vence aquela equipe que tem a melhor estratégia pra aquele momento, ou seja, uma estratégia de um jogo ou de uma classificação ou de de uma prorrogação ou de bater pênaltis, né? Então são estratégias completamente diferentes. Por isso a gente vem amargando aí vários anos sem ganhar a Copa. Um torneio, ele ele é completamente diferente de tudo. É, a gente fica triste que a seleção tinha totais condições de seguir em frente, tava bem estruturada, não tava passando nenhum susto em nenhum dos jogos e justamente por isso a gente fica triste. Muito bem, a gente já volta com a nossa conversa aqui, agora vamos pro Catar ao vivo, porque hoje é dia de decisão na Copa do Mundo, a Argentina e Croácia brigam aí por uma vaga na final, então vamos direto ao Catar falar com a nossa correspondente Lívia Weber. Bom dia, Lívia, boa tarde pra você aí na, aí no Catar, né? Tem mais argentino ou tem mais croata por aí hoje? Bom dia, Cláudia, bom dia pra todo mundo que nos assiste aí na Jovem Pan, boa noite pra gente aqui no Catar. Pois é, Cláudia, eu vou te ser bem sincera, queria eu agora tá no meio da torcida brasileira, na festa, no esquenta pra esse jogo da semifinal, era pra ser o Brasil, eu ainda não me conformo, podem falar, ah, é futebol, eu não me conformo, era sim pra ter o Brasil nesse jogo hoje contra a Argentina, não pra ser Nesse contra Neymar, mas infelizmente não tá, não, não foi assim que aconteceu e tá tudo bem, hoje então é Croácia e Argentina, olha, muito mais argentinos aqui na rua, nas ruas, na verdade, a gente tem visto desde o começo da Copa, que a gente tá acompanhando aqui, muito mais argentinos, é impressionante, a gente até brinca, né? Porque diz que a Argentina tá quebrada, né? Que não tá tudo bem lá naquela, no país deles, mas olha, da onde que vem tanto argentino aqui, ó, tem um mês inteiro aqui com a gente e eles tão fazendo festa, não deixam, a festa com certeza são, é a torcida que mais faz barulho aqui pelas ruas, a gente olha, tem sempre uma camisetinha azul e branca aí caminhando pelas ruas de Doha, viu? É impressionante o número de argentinos que estão aqui comemorando essa vitória aí da Argentina, ninguém confiava muito, a gente sabe que tem o Messi, que é esse grande jogador aí, um ídolo aí mundial, mas o time da Argentina não é tudo isso, né? Não era pra perder, por exemplo, pro Brasil, a gente acreditava que o Brasil bateria, inclusive a Argentina, a gente contava com esse jogo na semifinal pra justamente ganhada dos hermanos, mas infelizmente hoje a gente conta aí com a Croácia, o Modric que vem fazendo uma bela, um belo campeonato, né? A Croácia que é o pior time dos quatro semifinalistas, né? Com quatro empates e apenas uma vitória, a gente sabe muito bem contra quem foi essa vitória e também, quer dizer, empatou, mas depois nos pênaltis foi essa, infelizmente a eliminação do nosso Brasil, mas hoje na Croácia, eu acredito que a Argentina vai bater a Croácia, a Croácia não vem fazendo belos jogos, na verdade assim, ganha, tem que ganhar, se é bonito ou não a gente não sabe, mas tem que ganhar, eu confio sim que a Argentina vai passar pra essa grande final. Então a sua opinião é que vai dar a Argentina, né Liv? Agora brasileiro, tem algum brasileiro ainda por aí ou todo mundo já veio embora? Adminuiu bastante o número de brasileiros aqui pelas ruas, viu? A gente passeou ontem, passeou hoje e normalmente a gente via também bastante brasileiros e agora a gente não vê mais quase nenhum, um ou outro perdido por ali, mas a maioria mesmo já foi embora, já voltou pro Brasil, tem alguns que chegaram, que confiavam que o Brasil fosse pra semifinal e pra final, chegaram agora e tomaram esse banho de água fria que infelizmente não vão poder acompanhar o Brasil, vão acompanhar a Argentina, tem o jogo de amanhã também, que vai ser um belo jogo, né? França e Marrocos, também a gente confia na passagem da França pra essa final, que vai ser entre França e Argentina, essa é a nossa aposta, né? Quem sabe não rola uma zebra, né? A gente já viu aí, Marrocos tá aí na semifinal, quem diria? Quem sabe não dá Croácia e Marrocos, né? O que que você acha, Cláudia? Eu acho que os argentinos podem levar melhor dessa vez, mas a gente tá aqui, não sei, né? Mas a gente tá com um especialista aqui que já vai dar sua opinião também, Lívia, obrigada aí por você nos atualizar sobre os assuntos da Copa, então, tá? Uma boa tarde pra você, que eu sei que aí já é de tarde, né, Lívia? Boa tarde, até mais, então. Voltamos a falar, então, com o técnico Vinícius Eutrópio sobre a seleção brasileira. Vinícius, você já foi auxiliar técnico aí do Parreira na Copa da África do Sul, né, em 2010, então tem autoridade pra falar desse assunto, você acha que a seleção decepcionou e também quais outras seleções decepcionaram aí nessa Copa? É, a palavra não é decepcionar, né, que a expectativa da seleção brasileira sempre é pra buscar o título, sempre chegar à final, pelo potencial que ela tem. Agora, seleções com grandes tradições também decepcionaram muito, a própria seleção do Uruguai, da Espanha, da Alemanha, né, ficaram no meio do caminho, a seleção da Itália, que nem se classificou, então, aí sim, são seleções que estão numa situação mais preocupante do que o Brasil. Agora, falando aí de técnico, né, você é técnico do Confiança, de Aracaju, já foi técnico de vários times, muitos em Santa Catarina também, né, da Chapecoense, inclusive, do Havaí, do Figueirense, aliás, né, não do Havaí. Em relação ao técnico, ao técnico Tite, foi o fim de uma geração, ele foi bastante criticado aí nessa Copa, depois que a seleção perdeu mais ainda, né? É, ele já deixou bem claro que antes da Copa seria o fim dele, né, no trabalho da seleção, agora a gente tá aí nessa polêmica, nesse assunto grande que não para, né, que quem é o próximo treinador da seleção, é tão, o assunto é tão grande, tão importante como quem vai ser o presidente do país, né, que tamanha a importância do futebol pra gente, nós brasileiros, e a pergunta realmente que eu faço, né, respondendo uma pergunta é, se o Tite quisesse continuar, ele continuaria? Será que a CBF ficaria? Então, se a CBF pensa sim, então tem que buscar um perfil do treinador próximo ao dele, não é verdade? Então, depende muito do próximo treinador da seleção, o que a CBF busca? Qual o perfil? É um futebol mais ofensivo? É um futebol mais reativo? É um futebol puramente tático? É o futebol que represente o futebol brasileiro, de alegria, de dribles, claro, com responsabilidade, que o futebol mudou, porque, é, no, no, no continente sul americano, né, no universo sul americano, os clubes brasileiros já dominam completamente o futebol. A própria seleção se classificou muito tranquilamente, né, mundialmente já é difícil os clubes enfrentarem clubes europeus, então o que a CBF, ela tem que se perguntar, é justamente isso. O que o treinador da seleção é, chega dois dias, treina o time e joga, né, somente uma Copa América ou a Copa do Mundo, que ele tem mais tempo. Então, o que eles buscam, né, é esse futebol bonito, é um futebol, digamos, moderno, mas que não perca a nossa essência como futebol, é isso que eu penso que eles têm que se questionar e, em cima disso, com certeza eles vão fazer a melhor escolha para o nosso futebol. Há muito preconceito aí com técnicos estrangeiros, é, comandando a seleção brasileira, mas a gente já teve bons técnicos aqui no Brasil, né, português inclusive, agora tem alguns nomes sendo anunciados, como que você vê essa questão de um estrangeiro vir para cá e comandar uma seleção brasileira? É, técnicos estrangeiros vieram muitos bons senadores, vieram outros que não foram tão felizes assim, né, obviamente os senadores chegando em clubes como Corinthians, Flamengo, é, outros clubes, a tendência é que eles façam um sucesso, porque esses clubes naturalmente eles já são candidatos a títulos, né, Jorge Jesus ganhou bem, bastante, é, o Dorival Júnior entrou e ganhou também bem, bastante, como o próprio Jorge Jesus. É, eu acho que ainda é, defendendo um pouco a nossa classe, é, brasileira de treinadores, ainda a gente tem situações de bons treinadores, nós não estamos aí numa situação desesperadora, não existe isso, né, volto a dizer, tanto é que a seleção brasileira se classificou com o pé nas costas, é, na sul-americana, nas competições eliminatórias e realmente na Copa do Mundo é um torneio. Eu acredito que a seleção ainda deva trabalhar com o treinador brasileiro, nosso treinador de qualidade. Hoje em dia, é, tem muito pouca diferença, ou quase não há diferença em metodologia, em conceitos, né, é muito mais do que eu citei. Qual o tipo de característica que a gente quer um treinador para dirigir a seleção? Um futebol mais agressivo, um futebol mais solto? Não, um futebol reativo? A gente tem que ganhar de todo jeito, então eu vou trazer um treinador na seleção que ele lute só pelo resultado. Será que o brasileiro aceita isso? Não é verdade? Bom, Vinícius Eutrópio, técnico do Confiança de Aracaju, já foi auxiliar técnico do Parreira na África do Sul. Obrigada pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Seja sempre bem-vindo, um bom dia. Obrigado, Cláudia, eu que agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição, parabéns mais uma vez pelo programa e por tudo que vocês representam aí na imprensa. Obrigada, um bom dia para você. Bom, a seleção argentina vai em busca de sua sexta final em Copas do Mundo, confira aí na reportagem de Pedro Henrique Sperger. É dia de decisão. A Argentina vai a campo contra a Croácia em busca de mais uma participação na grande final da Copa do Mundo. Não é a primeira vez, nem a segunda, que os hermanos chegam nesta fase. Em dezessete participações no principal torneio de seleções, a equipe sul-americana já chegou nas semifinais em outras quatro ocasiões. O mais curioso não é o número de participações, mas sim seu desempenho. Em todas as vezes que a Albi Celeste chegou na fase preliminar à final, em 1930, 1986, 1990 e 2014, a seleção argentina jamais saiu derrotada. Na primeira Copa do Mundo, em 1930, bateu a seleção americana por seis a um nas semifinais. No entanto, acabou sendo derrotada para os uruguaios na grande final. Já na época de Maradona, em 1986, a Albi Celeste passou pela Bélgica batendo os belgas por dois a zero, antes de conquistar seu segundo título em cima da Alemanha Ocidental. Em 1990, a classificação veio nos pênaltis, sobre a Itália anfitriã da edição. Contudo, a revanche contra os alemães não foi positiva à seleção, que saiu derrotada novamente numa final. Por fim, em 2014, na área na Corinthians, os argentinos passaram sufoco e se classificaram nas penalidades máximas contra os holandeses. Entretanto, mais uma vez, a Alemanha esteve no caminho dos argentinos, que perderam sua terceira final de Copa do Mundo. Você deve estar se perguntando sobre o outro título conquistado pelos argentinos, é verdade. Mas a edição de 1978, campeonato realizado na própria Argentina, foi jogada em um formato com grupos antes da final. Na terceira fase daquele ano, a Argentina passou em primeiro no grupo com Brasil, Polônia e Peru. Enquanto a Holanda, seleção vice para os hermanos naquele ano, eliminou a Itália, a Alemanha Ocidental e a Áustria. Do outro lado, um bom retrospecto também. Os croatas estão apenas em sua terceira semifinal, mas com um aproveitamento ótimo. São apenas seis participações da seleção desde que se desvinculou da antiga Iugoslávia. A disputa marca um novo encontro entre as seleções, que se enfrentaram na última Copa em 2018 na Rússia. Na ocasião, um chocolate croata sobre os argentinos por três a zero na fase de grupos. Nesta terça-feira, um novo capítulo entre as duas seleções, desta vez decidindo quem chegará em mais uma final da Copa do Mundo. E é claro, as emoções de Argentina e Croácia, além de todas as informações da Copa do Mundo no Catar, você confere aqui na Jovem Pan.